Salve rapaziada, começando mais um vídeo em The Channel, categoria 230 e 250, original. Só os foguetinhos da NASA, tudo original. Olha esses grãos, tô de chinelo aqui, tá feio, hein? Olha lá, ali é o mestre, esquerda, esquerda! Rapaz, só um monte original, olha o Juvenal aqui falando. Tratores na pista, rapaziada, dá uma liga nessa manutençãozinha do velo, rapaz, mano. Você é louco, olha lá, meu Deus, esse aqui tá, ó, chiclete, chicletinho, tá gostoso. Galera aqui no debate, o que que pode, o que que não pode nessa categoria. Mano, a princípio, pelo que eu sei, tem que ser a moto inteira original, escape original, disco original. Segundo aqui, parece que a relação pode trocar, mas tem uns outros pilotos aqui que tão debatendo que não pode trocar a relação. É a moto 100% original. Tem a 230, tem a 250, só que as categorias são diferentes, pode ser diferentes. Mano, essa vai ser uma corrida muito divertida de assistir, porque relativamente todas as motos são iguais. No quesito fator, quesito fator, olha eu tentando falar legal, ei, meu Deus. No quesito motor e potência. Porque é tudo igual, então fica igual pra todo mundo, óbvio. Quem é muito mais gordinho, leva a desvantagem. Quem é mais magro, a moto empurra mais, né, mano? Pes potência. Aquele 27 ali, rapaz, ó, shueizão azul, pega. Esse cara é brabo, esquece. Ó. Juvenal fazendo a conferência das motocas. Motocicletas 230 e 250 nacional original. Motocicletas 230 e 250, 100% originais. Sem nada, sem modificação no motor. Tudo originalzinha. E eu quero ver, agora o pau pega, Fih. Ó, tem ambulância, tem aqui, Fih, esquece. Mano, essa é uma categoria muito divertida. Por quê? Como as motos são todas originais, o único que leva a desvantagem aqui é o mais gordinho. E o que leva vantagem é o mais magrelo, porque a moto empurra mais. Os caras aqui, tudo bonitinho, Papa, Quitanes, daquele modelo. Todo mundo querendo correr. E, mano, olha a manutenção de pinça, esquece. Melhor que tem, tá tendo chicletinho. E esse velo é sinistro, rapaz. Sinistro, sinistro mesmo. E, ó, meu pupilo tá aqui, Rops, patrocinador oficial do canal. Mano, os caps na contenção. Me, dois, um. Uhul. E aqui, eu acho que esse aqui é o favorito, rapaz. Numeral 27. Se não me engano, acho que é Bradley Gabardo. Esse aqui é bravo no velo, mano. Na nacional não tem. Esquece. Bésica mesmo. Já pegou o lugarzinho aqui. Ó, esse aqui tá com um cheirinho que não é a gasolina original, hein. Ah, adulterado. Lá vem o locutor da paixão. Ó lá. Placa de guinze. Ó o pai mandando o pão ferrado. Vai começar agora, rapaziada. Uhul. Chama, fi. Ó. Ó a largada. Placa de guinze. Uhul. Vai virar, vai baixar. Quer ver? Ó. Um, dois, três e... Pão. Foi. Aí o Robinho foi no bolo, fi. Ê, desgrameira. Véia que vai. Vamos ver quem que vai sair ali agora. Véi, velho. Primeiro colocado. Ó o Brilho. Liga, boy. Uhul. Uhul. Vamos, Robinho. Excelente aí, paul. Meu Deus do céu. Ó aí. Tá indo bem, tá indo bem. Com a caína aqui, o monstro não cai. Esquece. Ó lá. Ó o Bradley Gabardo em primeiro. Segundo é o 16. Terceiro, Clayton Marlon. Que categoria divertida pra caramba, rapaziada. Muito divertida a categoria. Rapaziada, dá um jeito com o Bradley Gabardo um mês. Vocês estão lá atrás. Primeiro. Segundo, 78. Terceiro, 16. Quarto, 38. Quinto, quete, meia, três. Vai o Robinho, sexto, rapaziada. Esquece. Esquece que o bichinho é bravo. Uhul. Esquece, fi. Ele tá comigo. Tá ganhando. Esquece. Esquece. Ó. Olha o palo aqui atrás. Uhul. Pau pega, fi. Olha. Você tá doido. Olha o 21. Uhul. Última volta pra ele. Bradley Gabardo. Que corridona, hein? Foi ultrapassado. Passou de novo. Que corrida dele, do Clayton Marlon. O Clayton aparentemente parece ter tido algum problema com a moto. Primeiro, Bradley Gabardo, numeral 27. Eu falei pra vocês que ele era o favorito, né? Segundo, Clayton Marlon. E o pau continua pegando. Olha aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Esse 99 é louco, hein? É 89. Então é isso aí, rapaziada. Opa! Quase. Diz que foi, não foi. Chega no like. Compartilha, manda pros amigos. É isso aí. Categoria 230, 250. Nacional Original.